Com relação a herança ser deixada para uma única pessoa, vai depender se a pessoa tem herdeiros necessários, que são filhos, pais ou cônjuges. Então, os herdeiros necessários, eles têm a preferência em receber a parte legítima da herança, que basicamente é o quê? 50% no mínimo do patrimônio é a parte legítima. E se a pessoa fizer um testamento ou deixar em vida a parte disponível, que ela é limitada a metade, aí sim, metade ela pode deixar para quem bem entender, mas a outra metade obrigatoriamente está reservada aos herdeiros necessários. Ou seja, se a pessoa não tiver nenhum herdeiro necessário, aí ela pode deixar para uma única pessoa. Caso contrário, tem que respeitar.